E aí, pessoal! Esse final de semana eu fui conhecer a exposição impressionista do Museu do Cei no Centro Cultural Banco do Brasil. E foi uma delícia, porque o CCBB fica num centro velho de São Paulo, e eu aproveitei pra conhecer algumas belezas invisíveis. E logo quando eu cheguei no CCBB, encontrei esses quatro jovens, cada um com um estilo diferente. Olha que linda essa garota! Ela está usando uma camisa jeans, que também serve como vestido, uma legging preta e um sapato Oxford. Esse look dela transmite uma tranquilidade que é bem propício pro momento museu. Que linda essa amiga dela! Ela está usando uma calça jeans básica e uma camisa com estampa de elefante. Muito fofa! E olha que bonequinha de luxo! O destaque vai pra franja, que deixou ela linda. E ela conseguiu harmonizar todo o seu look. E olha que graça está esse garoto! Apesar de ser tão jovem, ele já traz referência de uma banda de rock pesada, que é o ICDC. E hoje em dia, as camisetas de banda de rock, dão um estilo todo especial às pessoas. Gostei muito do look desse rapaz. Ele está de camisa de algodão, bermuda e sapatênis. E o que me chamou a atenção da camisa dele foi o decote em V com botões. Repare que a bermuda chumbo dele faz um sobretom com sapatênis. E aqui essa mãe super zelosa já sai pra passear com seu filho pros museus. E o que me chamou a atenção nela foi o colar em metal. O simples é necessário. Olha esse rapaz de camiseta básica, bermuda de saja, tênis all-star. E o que me chamou muita atenção foi o chapéu dele, que eu me identifico bastante. Usar chapéu é muito bacana. Você pode combinar vários looks. E é legal porque o chapéu dá o toque final no humor da pessoa. Gosto muito de cores. E esse vestido vermelho me chamou muita atenção. E caiu muito bem nessa jovem. E é isso aí pessoal. Esse foi o meu giro na exposição do impressionismo no CCBB. As filas estão gigantescas e está acabando. Ainda mais pra quem nunca foi no CCBB, é uma ótima oportunidade para conhecer o museu e achar algumas belezas invisíveis. Eu já achei as minhas. E vocês? Um grande beijo pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri